Item 14, processo 48.500, 35.16.2013.24 Pedido de impugnação interposta pela RAI Energy CCM Comercialização de Energia Elétrica Limitada em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deliberou pelo desligamento do agente. Diretor da Torre, Antônio Grapetone. O despacho 1520, de 28 de maio de 2010, autorizou a RAI Energy a atuar como agente de comercialização no âmbito da CCE. Em 1º de março de 2013, a CCE notificou a RAI Energy pelo descumprimento da obrigação de aporte a garantias financeiras em 11 de janeiro de 2013 e em 25 de fevereiro de 2013, o que resultou no ajuste no volume de energia registrado, impedindo-a de efetivar o registro dos volumes integrais de seus contratos. Por consequente, em vista do disposto no art. 12 da Resolução 531, de 2012, foi instaurado o procedimento administrativo para desligamento da RAI Energy. Em 21 de março de 2013, a CCE, em resposta preliminar à defesa oferecida pelo agente, esclareceu que o procedimento de desligamento poderia vir a ser suspenso caso a obrigação anteriormente descumprida fosse regularizada. Em 9 de abril, a RAI Energy incorreu em novo descumprimento de obrigação, deixando de realizar o pagamento de R$ 14.323,79, referente à penalidade de multa. Em 19 de abril, a RAI Energy deixou de aportar as garantias financeiras, dando aso novamente à redução de montantes de contratos de venda de energia e descumprimento sancionável com o desligamento da CCE. Em decorrência da conduta do agente de descumprimento reiterado de obrigações e a existência de fato que caracteriza os clientes de responsabilidade e a inexistência de fato que caracteriza os clientes de responsabilidade, o Conselho da CCE, em 23 de abril de 2013, deliberou pura unanimidade pelo desligamento da RAI Energy. Em 29 de abril, a RAI Energy apresentou o pedido de reconsideração, o qual foi indeferido. Inconformada, a RAI Energy ingressou com o pedido de impugnação dirigida ao diretor da ANEL, conforme provisão no artigo 29 da Resolução Normativa 545, com base nas seguintes alegações. A decisão da CCE deve ser anulada, tendo em vista que os argumentos de defesa, em especial o pagamento de penalidade de multa ou aporte de garantias financeiras pelo agente IDRO1, bem como a assunção de responsabilidade perante suas contrapartes, deixaram de ser analisados pela CCE, ante a emissão do ato de desligamento. A lega a RAI Energy também que fez juntar a documentação comprobatória do pagamento da penalidade e a assunção de outras condutas de cunho saneador do inadimplamento. Apresentou, ao contrário do que é afirmado pela CCE, argumentos que afastavam sua culpabilidade, que a notificação de desligamento ocorreu antes do prazo informado pela CCE, e que não perdeu o prazo para apresentação da defesa. Em 20 maio de 2013, o Conselho da CCE manteve a decisão de desligamento da RAI Energy e encaminhou os autos a ANEL. E, pelo parecer 80, a Procuradoria Geral da ANEL examinou as razões de fato de direito apresentadas e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 80 de 2014. Lá tem outros pareceres da Procuradoria que examinam questões semelhantes de desligamento. Tal como nos outros casos, a Procuradoria entendeu que a CCE cumpriu adequadamente as regras da Convenção de Mercado. Portanto, opinou aqui pelo conhecimento e desprovimento do recurso da RAI Energy. Esta relatoria conhece do pedido de impugnação, eis que atendidos os critérios de adicibilidade estabelecido na Resolução Normativa 545 de 2013. Ressalta-se, no entanto, que a fundamentação desse pedido de impugnação não é, segundo o leciono da Procuradoria da ANEL, de fundamentação livre, mas vinculada. Vale dizer, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCE. Nessa extensão é que o pedido de impugnação deve ser conhecido e apreciado. No caso da RAI Energy, limite-se a indicar como violado o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que assegura a todos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e a todos acusados de geral ou contraditório em ampla defesa. O julgamento da presente impugnação, portanto, cinde-se a análise de observância desse dispositivo. Relativamente à inexistência de vícios no processo da CCE, a Procuradoria observou que todos os requisitos exigidos no procedimento de desligamento estão presentes, sem prejuízo à possibilidade de defesa pela recorrente. Dependentes dos autos da CCE, que pautou sua conduta pelo que dispõe o artigo 12 da Resolução Normativa da ANEL de nº 531, de 2012. Saliente-se que o parágrafo único desse dispositivo determina que o procedimento seja instruído pela CCE, conforme disposições específicas aplicáveis. Inclusive, no que se refere a eventual descumprimento de obrigação, suspensão ou arquivamento de procedimentos de desligamento e monitoramento do agente. A CCE emitiu o termo de notificação nº 44-2012, em face da Rai Energy, e analisou a manifestação apresentada pelo agente. A despeito de não haver fundamento de fato de direito para o deferimento dos pedidos apresentados pelo agente em sua missiva, a CCE assinalou na correspondência nº 806, agora de 2013, em resposta à defesa do agente, que o cumprimento integral de todas as obrigações estatutárias e regulatórias por parte da Rai Energy seriam consideradas pelo Conselho de Administração da CCE quando dará seu pedido de desligamento. E a Rai Energy, contudo, a despeito de ter efetuado o pagamento da penalidade de multa aplicada, deixou novamente realizar o aporte garantia em 19 de abril, sem oferecer justificativo. Quanto ao ressarcimento às contrapartes efetuadas pelo descumprimento da obrigação descrita no termo de notificação nº 44-2013, O agente apenas juntou o documento pelos quais formalizava a promessa de assumir a responsabilidade pelos prejuízos infligidos. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao direito do contraditório e ampla defesa. O cerne da discussão do processo de desligamento em apreço se refere ao inadimplemento da obrigação de aporte e garantias financeiras nas datas de janeiro e fevereiro de 2013. Com efeito, competia a defesa trazer elementos ou para contestar a materialidade do inadimplemento ou para afastar a culpabilidade. Ressalte-se, no entanto, que a CCE não é obrigada a suspender o andamento do processo de desligamento até que o agente consiga demonstrar que deixou incólume todos os afetados pela sua conduta. É do exclusivo interesse do agente inadimplente comprovar, antes da deliberação do Conselho, essa situação. E eventuais providências tomadas no sentido de investigar os efeitos deletérios do não aporte de garantia financeira, apesar de não elidí-los, demonstrariam inidoneidade do agente e poderiam evitar a aplicação da sanção. Ocorre que a única conduta da Rai Energy que sinalizou cabalmente compromisso com a regularização de sua situação foi o pagamento da multa aplicada pelo não aposta das garantias. Pesou em desfavor do agente, todavia, o fato de não ter aportado novamente as garantias em 19 de março de 2013. Com efeito, acompanha-se a manifestação da Procuradoria pelo improvimento do pedido de impugnação interposto pela Rai Energy. A partir dessas argumentações e das considerações apresentadas no processo nº 48500-03516-2013-24, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Rai Energy para, no mérito, negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Rai Energy comercialização de energia elétrica limitada em face da decisão da CCE que deverou pelo desligamento do agente para, no mérito, negar-lhe o provimento. Próximo.